Um garoto camponês das montanhas da Áustria foi convocado para a maior frente de batalha da história onde seu nome virou sinônimo de medo devido a sua mira certeira Mateus Hetzenaua nasceu no pequeno vilarejo de Brixtermenthaler, 80 quilômetros a leste de Innsbruck na montanhosa região austríaca do Tirol no dia 23 de dezembro de 1924 Era filho de Simon e Madalena Hetzenaua, um tradicional casal de camponeses que batizou o filho na fé católica romana apenas 24 horas depois na véspera de Natal daquele ano, recebendo o nome do evangelista Mateus Mais novo dos quatro filhos do casal, Mateus tinha dois irmãos e uma irmã e o mais velho deles, Johann Hetzenaua, se tornaria um sargento piloto de uma unidade de reconhecimento da Luftwaffe sendo agraciado com a cruz alemã em ouro em 28 de janeiro de 1944 As vastas e abertas paisagens montanhesas austríacas perto da fronteira alemã estimulavam a visão de Hetzenaua desde os seus primeiros anos e seu pai o levava, juntamente com os irmãos, para caçar nas proximidades da fazenda da família Aprendendo as minúcias do tiro de precisão com o pai ainda na infância ele abatia diversos animais silvestres como cervos e perus, cuja carne mantinha a família alimentada Mateus também cresceu admirando o passado militar do seu tio Josef veterano do antigo exército imperial austro-húngaro na Primeira Guerra Mundial que mantinha em estado impecável suas diversas condecorações, incluindo uma prestigiada cruz de ferro alemã À medida em que crescia, ele aprimorava suas habilidades de caçador aprendendo a ser paciente e decidido, a mirar com extrema precisão e analisar o terreno em busca do rastro de suas presas habilidades que lhe seriam extremamente úteis no futuro próximo Quando ele tinha 13 anos de idade, em março de 1938, seu país foi anexado pela Alemanha tornando a Áustria parte integral do Terceiro Reich E a rápida assimilação das forças armadas austríacas pela Wehrmacht colocaria a família Retsenauer no centro do gigantesco conflito que se avizinhava O começo da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939 com a bem-sucedida invasão da Polônia e as numerosas vitórias alemãs no verão de 1940 pareciam anunciar um grande triunfo para as forças de Adolf Hitler mas a determinação britânica em continuar na luta estendeu o conflito e Matheus viu seus irmãos mais velhos serem convocados para o serviço militar Aos 17 anos de idade, no verão de 1942, ele concluiu seus estudos e começou a ajudar seus pais na fazenda mas em setembro daquele ano foi convocado para apresentar-se ao quartel do 140º Batalhão de Montanha em Kufstein sendo liberado dois meses depois de concluir o treinamento básico Contudo, a milhares de quilômetros dali, o Exército Vermelho desfechava a Operação Urano que resultou no cerco de todo o 6º Exército Alemão na cidade de Stalingrado O drama dos meses seguintes, que viu todas as tentativas de suprimento e ruptura do cerco soviético falharem fez com que o alerta vermelho soasse em Berlim e a gigantesca perda de homens e material em Stalingrado teria que ser emergencialmente reposta Assim sendo, em janeiro de 1943, apenas pouco mais de um mês de sua dispensa Matheus Retsenauer foi reconvocado da reserva recebendo treinamento e sendo feito operador de morteiro do 144º Regimento da Dritege-Bixiege Division ou 3ª Divisão de Montanha então parte do reformado 6º Exército agora sob comando do general Karl Adolf Hollett que operava na região da bacia do rio Donets Inicialmente tentando defender a linha do rio Mills a 3ª Divisão de Montanha teve que recuar ante a ofensiva do fronte sul do Marechal da União Soviética Fyodor Torbukhin recuando para Nicopol, no Rio de Nipper, em novembro Durante esse período de intensa atividade Retsenauer surpreendeu seus superiores com sua impressionante destreza e precisão de tiro que somente tornou-se mais óbvia durante o inverno Ao contrário do Exército Vermelho, somente tardiamente o Exército Alemão deu-se conta da importância do desenvolvimento de uma doutrina específica para o emprego de snipers e somente em 1943 as primeiras escolas deste tipo começaram a funcionar a pleno Dessa maneira, em março de 1944, o soldado Retsenauer foi selecionado para treinamento sniper na Escola de Tiro de Precisão da Estíria, na Áustria começando o curso no dia 27 daquele mês Lá, ele aprofundou suas habilidades naturais e expandiu-as sob os olhares cuidadosos de proficientes atiradores com vasta experiência na linha de frente Retsenauer aprendeu a atingir com precisão alvos a 400 metros como estimar visualmente as distâncias fazer o melhor uso do terreno disfarçar-se na paisagem empregar bonecos movidos por cordas e disparar armas remotamente Concluindo o curso em 1º de julho, aos 19 anos de idade Mateus Retsenauer foi declarado Scharfschitzer ou atirador de precisão e enviado de volta à frente com seu antigo regimento dentro da Sétima Companhia onde serviria juntamente com Zé Pallerberger outro bem-sucedido sniper austríaco como atirador de precisão Retsenauer agora tinha direito a manter uma lista oficial de abates e não demorou para que ele marcasse o seu primeiro registro agora subordinada ao 8º Exército do General Otto Vela que defendia o setor sul da frente oriental nas proximidades de Yashi, na Romênia a 3ª Divisão de Montanha tinha diante de si o rolo compressor do 2º Front da Ucrânia sob comando do Marechal da União Soviética Rodion Malinovsky A principal preocupação do General Paul Klatt, comandante da 3ª Divisão de Montanha era frear o avanço dos batalhões soviéticos e consolidar uma linha defensiva e para tanto, o trabalho de snipers como Mateus Retsenauer era fundamental Klatt havia ordenado um reforço na defesa de suas unidades de artilharia que sofria um constante assédio de snipers e metralhadoras soviéticas prejudicando seriamente sua operacionalidade Usando o tradicional e confiável fuzil Mauser K-98K com lunetas AIS ZF-42 de magnificação 6x Retsenauer avançava sozinho e silenciosamente até as linhas inimigas lentamente arrastando-se pela relva até obter uma linha clara de tiro contra o seu alvo Ele selecionava cuidadosamente o destino dos projéteis de maneira a conseguir chegar mais rapidamente ao comandante da unidade Como num mortal jogo de xadrez, Retsenauer derrubava peões para eventualmente chegar ao rei Eu sabia que muita coisa dependia de mim Eu tinha que eliminar os artilheiros e comandantes inimigos Sem meu trabalho e o dos meus colegas nossas forças regulares simplesmente não teriam a força em números e munição para cumprir a missão O nosso apoio era fundamental Conhecido por esperar horas sozinho e imóvel no frio e na neve antes de disparar um único tiro Retsenauer sabia que qualquer movimento em falso de sua parte poderia condená-lo à morte nas mãos de um atirador inimigo Já com dezenas de abates em seu registro ele foi condecorado com a cruz de ferro de segunda classe em 1º de setembro Quando partia em missão e encontrava um operador de metralhadora soviético Retsenauer fazia uso de munição penetradora de blindagem mesmo projétil que ele usava contra observadores da linha de frente que agiam protegidos atrás de placas blindadas Ele também costumava usar munição explosiva para desalojar soldados soviéticos de cabanas incendiando seu teto com um disparo certeiro Mas talvez a mais inusitada peça em seu arsenal fosse o antiquado fuzil antitanque Panzerberse 39 Totalmente obsoleto em seu papel primordial de destruidor de tanques o fuzil era, no entanto, apreciado por Retsenauer para a destruição de casamatas e outras posições fortificadas devido aos projéteis de alta velocidade que usava Durante ataques da infantaria inimiga Retsenauer costumava atirar em um dos soldados da primeira leva tomando cuidado para que o tiro não fosse imediatamente fatal fazendo com que o homem gritasse de dor e causasse pânico nos demais favorecendo o recuo Esporadicamente, ele também fez uso do fuzil semiautomático Gewehr 43 com luneta ZF-4 de magnificação 4x Entretanto, Retsenauer, que havia feito com o Mauser seu mais longo acerto fatal contra um alvo a 1.100 metros percebeu que o Gewehr 43 só era realmente preciso até 400 metros de distância e reprovou a arma, dizendo Nenhum sniper tem a necessidade de usar uma arma semiautomática se estiver sendo empregado corretamente como sniper Em 6 de novembro, com a linha de frente já nas proximidades de Tisalut, no norte da Hungria Retsenauer estava em missão na terra de ninguém quando sua posição foi atingida em cheio por uma barragem da artilharia soviética e um estilhaço atingiu na cabeça, ferindo-o seriamente Ainda no hospital, ele foi condecorado com a cruz de ferro de primeira classe no dia 25 daquele mês A ofensiva soviética do inverno de 1944 levou a linha de frente para o território da atual Eslováquia e Matheus Retsenauer retornou aos combates no começo de 1945 ainda mais determinado visto que agora o inimigo se aproximava de sua terra natal Sua dedicação foi notada pelo general Paul Klatt que em março fez uma rara recomendação de um sniper para a mais cobiçada com decoração do Terceiro Reich, a Cruz do Cavaleiro O cabo Retsenauer distinguiu-se através de sua extraordinária dedicação ao dever e invejáveis habilidades militares como sniper No período de 1º de setembro de 1944 até 10 de março de 1945 ele abateu 172 soldados inimigos Retsenauer, um simples e modesto soldado, luta diariamente em ações solitárias com bravura exemplar e sem consideração pela própria segurança Como resultado de sua ousadia, seu nome é conhecido por toda a divisão A maioria dos seus abates é feita adiante de nossas próprias linhas junto das linhas adversárias De lá, sem se importar com fogo amigo ou inimigo, ele busca suas vítimas E foi dessa exata maneira, deitado a alguns metros de distância dos adversários que ele abateu 18 inimigos durante uma única ação no dia 2 de fevereiro Seu sucesso influencia toda a sua área de operações A recomendação feita por Klatt foi aprovada por todos os escalões superiores e no dia 17 de abril de 1945 Matheus Retsenauer foi condecorado com a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro por seu inigualável score como atirador de precisão da Wehrmacht Em maio de 1945, Retsenauer foi capturado com o restante da 3ª Divisão de Montanha nas proximidades de Olomutz, na atual República Tcheca Até o fim da guerra, ele havia atingido a impressionante marca de 345 abates o equivalente a mais de duas companhias soviéticas inteiras em menos de 10 meses de ação fazendo dele o maior e mais bem sucedido sniper da Wehrmacht Levado para o cativeiro soviético ele permaneceu preso por mais de 5 anos até ser libertado em 10 de janeiro de 1950 quando retornou à Áustria bastante emaciado e pesando menos de 50 quilos Matheus Retsenauer voltou à sua cidade natal casou-se e trabalhou na fazenda da família pelo restante da vida vivendo uma existência discreta até o dia 3 de outubro de 2004 quando faleceu aos 79 anos de idade Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal pode fazer isso mandando pics pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso pra fazer esses vídeos vou deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto assiste esses vídeos que eu selecionei pra você se inscreve aí no canal e badala o sininho pra não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra Apoia-se